Fala aí galera, entro bom aqui que você fala, é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo deste canal seguindo aqui com o nosso projeto Sacerdote Parte 10, se eu não me engano, ok? Bom, o que acontece aqui? O que aconteceu nesse meio tempo aí da gente esperar manutenção, que não sei o que? Uma delas foi a gente pegar o Level 150 e pegar o Elite Level 429, tá? Foi um grande salto para o homem, um grande salto para a humanidade. Uma delas também foi a gente começar a upar a nossa fada, tá? Falta dois Levels só para a gente começar a upar a nossa última fada aqui de Pixel, ok? Eu também fiz uma grana maneira, eu vendi os meus Pixel Supremo, já que não imagino eu que a gente vai conseguir upar a fada até o Supremo, tá? Isso é bem pouco provável, tá? Talvez a gente pegue a preta, talvez com muita sorte, mas é pouquíssimo provável, tá? E o que a gente vai fazer hoje aqui para começo de conversa? Bom, lembra que eu falei para vocês em relação à ASA, que não seria lógico eu gravar o UP9 e o 10, tá? Então, pensando dessa forma, eu tenho essa quantidade aqui de Pena da Promessa, não é muita coisa. Eu vou até dar uma olhada lá no L1 para ver se tem alguém vendendo para ser uma das coisas que nós vamos upar, ok? Deixa eu ver aqui. O servidor voltou de manutenção, não tem muito tempo. E a gente vai... Deixa eu ver se eu consigo comprar alguma coisa aqui. Vou montar um preço maneiro, acho que 15G é um preço maneiro. Compro 15G. Bem, enquanto isso está comprando aqui, a gente vai dando os Ups que a gente precisa para a nossa conta, tá? Bom, um dos primeiros Ups, lembra que a gente... O problema é que eu ainda estou Granduk, mas isso não é um problema muito real, até porque a gente vai pegar um pouco de honra agora quando a gente gastar cash, tá? E... não, acho que está aqui. Isso está aqui. Aqui, o nosso cajado Imperador Sagrado, a gente vai estar transformando ele. Deixa eu ver aqui, bota para cá e joga ele aqui. Vai estar transformando ele em manopla, tá? A gente precisa de 100 pergaminhos ocultos. Deixa eu ver onde estão os pergaminhos ocultos. Está aqui, ó. Nós temos 180. Aqui, esse aqui. Nós temos também... Precisamos de fragmento divino. Está aqui. E precisamos de 3 peças de ouro. A peça de ouro tem que comprar. Deixa eu ver onde está. Peça de ouro. Comprar 3. E agora sim dá para fazer. Relíquia. Olha lá, já está lá já. E pum. Ah, eu tenho que botar mais 7. Está bom. Está bom, está bom. Eu boto, eu boto, eu boto. Cadê a pedra? Está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Agora sim vai. Tem que arrastar de novo para lá. Agora vai. Pronto. Fizemos uma manopla. Feita a manopla, eu não posso equipá-la. Vamos aqui em equipe mais fácil. Eu não posso equipá-la porque eu tenho que ser imperador. Tá? Mas isso não é um problema para nós por enquanto. Aqui a gente vai já já resolver esse problema. Enquanto isso, vamos botar lá mais 15. Cadê o item? Está aqui. Mais 15. Feito isso, deixa eu ver um negócio aqui. Não ordenar. Eu tenho uma quantidade mínima disso aqui. Eu gastei outra quantidade. Ah, está fazendo o pano. Unindo essa bagaça aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai gastar uma quantidade de caixa. Vamos verificar se está dobrado. Deixa eu fechar aqui. Legal, meu mano. Gaste e ganho. Está dobrado. Eu gastei 30k. Está dobradinho. Então, vamos pegar as recompensas aqui. 5, 10, 20, 30, 50. Deixa eu ver aqui. A gente está com uma quantidade razoável. Temos uma porção de coisas aqui que nós não precisamos mais no momento. Mas, temos aqui algumas lascas de alma. Como a gente só vai gastar 250 essa semana? Deixa eu fazer um negócio aqui. Olha, eu tenho mais pena da promessa aqui. Eu doidão. Já vou upar já essa bagaça. Espera aí. Deixa eu só fazer outras coisas que eu tenho que fazer aqui primeiro. pixel, almo unida e almo unida. Olha, tem bastante almo unida aqui. Tá. Deixa eu fazer um negócio aqui. O baú de desconto está ativado. E vamos nos preparar para... Deixa eu comprar aqui. Comprar 10. Pronto. Comprei 10. Provavelmente não é a conta exata. Mas, é uma conta que pode ser exata, tá? A gente vai abrir aqui os pacotes. Espero ter espaço. Cigarrinho, né? Para pensar melhor. O carão tem a sua válvula de escape. Vamos lá. Agora, vindo aqui. Vamos vir aqui. Equipamento de honra. Selvagem. Então. Deixa eu ver o negócio aqui. Antes de fazer isso aqui. Só para não ter erros. Aqui. Cadê? Cadê? Equipamento sobrenatural. É esse. Cavaleiro Sárcea. E agora? Cavaleiro Sárcea ou Guarda Sárcea? Esse é o sobrenatural. Para fazer o sobrenatural, eu preciso do impuro Guarda Sárcea. Tá. De boa. Mas não é isso que eu queria, não. Cadê o... Conjunto Celestial, nível 150. É isso. Sacerdote. Sacerdote? Sacerdote. Eu preciso do Guarda Sárcea. Então, eu tenho que fazer o Guarda Sárcea. Então, o Sacerdote. É esse aqui. Mequim Sítese. Opa. Não, não é esse. Síntese. Cadê? O Impuro. Impuro. Guarda Sárcea. Eu preciso do Cavaleiro. Viu com o bagulho doido? Não, esse aqui é... Cavalá Sárcea. Não é esse que eu quero, não. Quero... Cadê? Guarda Sárcea aqui. É esse aqui. Bom hobby do matador. Isso. Guarda Sárcea. Tem que fazer esse aqui. Então, é o de Sacerdote. Eu estou confirmando mesmo que uma vez eu fiz uma cagada. Porque eu era guarda e era para fazer um outro set. Aí eu me fudi. Eu fiz fazer tudo de novo. Então, vamos lá. Aqui. Pronto. Agora azul. E estou. Pronto. Agora o dourado. Direitão. Bonitão. Por enquanto, o material está sendo suficiente. Eu acho que a gente vai precisar comprar mais pacotes. Mas, por enquanto, é isso. Aqui. Agora roxo. Acho que vai ser o suficiente, hein? Pronto. Selvagem pronto. Agora vem aqui. Vem no matador. Sacerdote. Vamos lá. Aqui. 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 Foi mais que o suficiente. Ainda sobrou aqui. Gastei 6k e 500 de cash à toa. Acabou sobrando. Feito isso, agora a gente precisa transformar em puro. Para transformar em puro... Deixa eu ver aqui. Acho que aqui é aprimoramento. Aqui. Tem que comprar isso aqui. Vamos tentar comprar na moral. Viu? Compro. PM. E aí, fiquem abertos. Para, de repente, a gente não precisa gastar cash com isso. Feito isso. Deixa eu pegar o que eu gastei ali. Deixa eu ver quanto que a gente já gastou. 190. Ou até o de 50 que nós pegamos, né? Só que aqui está meio lotado. Deixa eu jogar algumas coisas fora que tem aqui. Enquanto isso, eu tenho que fazer um negócio. Deixa eu... Cadê? Aqui. Eu preciso dessa. 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 E dessa. Isso. Agora, tem que ir lá no MPC. Isso. Evoluiu. Evoluiu. Vamos lá. Deixa eu primeiro ir na imortalidade. Vamos lá. Pronto. Agora, na proficiência. Agora, na defesa sólida. Pronto. Agora, a gente vem aqui. Baú de desconto. Está na promotionation aqui. Vou comprar 3. Agora, a gente precisa de 7. Mais 8 dá 15. Mais 9, 24. Mais 10, 34. 34. 34. E a última, não menos importante, que é de HP. São 2, 5, 9, 14, 20, 27, 35, 44, 54. Acho que é isso. 54. Vamos lá. Uma. Foi. Foi. Aqui. 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 E aqui. Pronto. Feito isso. Vamos voltar lá em cima. Rival Cry. Cadê? Pedra Omega. Pronto. Estamos bonitos ou não estamos? Estamos bonitos. Vamos organizar aqui. 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 Lendas. Pronto. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Temos alguns Terions. Ah é. Falou que ia desbugar lá o bagulho. Vamos ver se desbugou mesmo. Não dava para pegar o pacotinho da recarga não. Então não desbugou ainda. Isso aqui joga fora. Montaria. Estábulo. Pega isso aqui. Não. Pronto. Pronto. Está aqui. Junta. Isso aqui eu não preciso. Jogo fora. Jogar fora. Aquilo ali a gente guarda. Essas porra aqui que eu peguei na paisagem tem que jogar fora. Aqui. Isso aqui não serve a porra nenhuma. Joga fora. Junta aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu não vou precisar mais. Mas eu vou guardar no baú porque. Sabe como é né. Vai que. Vai que em algum momento. Tem algum evento de medalha. E. E dê para trocar alguma coisa. Não é não. Isso aí. Pensa mais para sempre. Sempre para pensar adiante. Se jogou. Aqui. Tem Supertisa. Título. Pegamos um. Pronto. E joga aqui. Bom gente. Acho que por enquanto. Já está bom. Já para esse vídeo aqui. Mas a gente volta com outro. Lembrando que. Pessoal que ainda não é inscrito no canal. Se inscreve. Que é muito importante. Outra coisa legal também. É vocês compartilharem. Nas redes sociais. No WhatsApp. Compartilhem tudo no que é lugar. Vai ajudar muito o canal. E lembrando que a gente chega nas 600 inscritos. Tem sorteio. De continha para vocês. Super especial. Ok. Bom gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Partiu. E fui. E aí.